Olá galera, boa noite pra você que tá de noite, bom dia pra você que tá de dia, boa tarde pra você que tá de tarde. Eu estou aqui ensinando a dançar com Laiane Carvalho, essa figurinha, meninazinha pequenininha, mas a voz gigante. Vamos ouvir um pouco dessa guria. Tenho andado, distraído, impaciente e indeciso, ainda estou confuso, só que agora é diferente, tô tão tranquilo e tão contente. Quanto a chance desperdicei, quanto que eu mais queria, era provar pra todo mundo que eu não precisava, provar nada pra ninguém. Me fiz em mil pedaços, pra você juntar, e queria sempre achar explicação, porque eu sentia como um anjo caiu. Fiz questão de escrever, que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira, mas eu não sou mais tão criança, a ponto de saber tudo, já não me preocupo se eu não sei porquê. Viram que uma mina tem um vozeirão?